Em um certo momento, na verdade, a Petrochina descreve o gap que foi criado entre nós e a governação anterior. E no momento aí, nós expressamos um grande desafio da situação que nós temos na Aruba e o sucesso com a nossa governação da raza. Nós temos que citar um gap entre nós e a governação anterior. Nós temos que dizer que o maior é a brecha, o maior é a brecha. O maior é a gap, o maior é a brecha. Então, nós temos que empurrar para construir um grande brecha aqui para superar um grande e para descrever o que tudo existe entre nós e a governação anterior. Nós acabamos de terminar um reunião sumamente fructífero com a Petrochina. A reunião é a culminar do ensinamento de um MOU, o Memorandum of Understanding, da qual tem uma linha grande para identificar que o Valero tem interesse para vender refineria, que a Petrochina tem interesse para para evaluar uma compra de refineria para continuar, para seguir nos segurar seu aporte na nossa economia e segurar também o emprego de nossos empleados. Então, nós temos que fazer o Valero e o governo da Aruba e da Petrochina. E na próxima semana aqui, nós temos que fazer uma compra de refineria para a Petrochina. e que a Aruba lhe dê um aporte construtivo nesse aqui. A árduo não está durante as negociações e conversas com o tempo passado. E as conversas não a culminar de forma positiva. Na momento que a Petrochina está na Aruba, o tempo já está em disputa fiscal entre o governo da Aruba e o tempo já com o Valero. Ele tem um regime fiscal com o BBO que está em sumamente negativo para uma refineria para operar factiblemente na Aruba. e o ambiente é a cambia, que é o Settlement Agreement, a quita, for de manhã, hope de obstáculos não, que a conduzir, via passar, que não pode chegar a um deal com a Petrochina. E há um ambiente novo com outra governação. Nós sentimos com a Petrochina e nós sentimos que o assunto está indo de uma boa direção. Nós não estamos claros ainda. Nós estamos claros aqui. Nós não temos expectativas de ter muito tempo. Nós temos um processo bacana ainda. A delegação da Petrochina vai visitar a refineria. No dia seguinte dia, nós estamos aqui para ver com a refineria o seu estado. O que é prospecto da organização e da capacidade física da refineria. E por motivos aí também, nós temos que estar um pouco cautelosos, prometo que nos saque a conclusão, para a reunião vai de uma boa direção. Nós afirma um MOU, demonstrando interesse de Aruba, demonstrando interesse de Petrochina, que nós sentimos muito, sim, hope satisfeitos, que é o progresso que nós faz durante a reunião aqui. e os colegas da mesa, o colega Odiber, o colega Michel Roibur e o colega C. Wenger, também formam parte da reunião, donando a contribuição na revisão total, da qual a Aruba apresentou para a Petrochina, e a reação toda positiva. Nós temos uma trajadura ainda na semana aqui, mas nós temos esperança para o desenvolvimento de uma boa direção. Qual é a companhia de Petrochina? É uma companhia sumamente grande, uma companhia com mais de 3 milhões de reais por dia, com uma maneira mais baixa a surpassar Shell, a surpassar Exxon, uma companhia sumamente séria também, desde o começo, agora que temos três anos de existência, desde o começo, é portada em algumas dificuldades, que não tem que discutir mundialmente, mas se você olhar, o track record é sumamente bom, nós estamos trabalhando em direcção, é sumamente bom também. Então, eu quero, exatamente, um parceiro, um parceiro grande para a Aruba, um parceiro positivo para a Aruba, se você olhar para uma companhia, uma companhia de Petrochina, um parceiro grande para a Aruba em sua totalidade e para a região também. no próximo vídeo, eu... que o que o que eu acho que é? O que é um parceiro, o que é um parceiro? O que é? É um parceiro... que o que é um parceiro? Que o que é um parceiro? Um parceiro... Um parceiro...